São tão importantes para o orgulho de um país como o esporte. Mas o que a gente pode esperar, Celso, do futebol brasileiro, quando o presidente de um clube, como o Corinthians, diz que é amigo de gangsters? E mais, André Sanches consegue, com a ajuda do aliado Ricardo Teixeira, a construção de um estádio que ninguém sabe direito como é que vai ser pago. Os repórteres Rodrigo Viana e Gilberto Nascimento ouviram depoimentos, cruzaram informações e agora nos mostram por que há tantas suspeitas em torno de André Sanches. Num clube cheio de craques, com a segunda maior torcida do Brasil e uma das mais apaixonadas do mundo, ele conseguiu ficar em evidência sem nunca calçar uma chuteira. Longe do gramado, na tribuna de honra, o presidente do Corinthians, André Sanches, não esconde o que deseja, sobretudo, o que faz no futebol. Sou amigo do Ricardo Teixeira mesmo, sou amigo da Globo mesmo, apesar de ser gangster, sou amigo de não sei de quem, eu não tenho problema não. Agora, eu vejo o meu clube. O Corinthians passa pelo vexame de ver a sua sede invadida pela polícia. Com autorização da justiça, agentes recolhem documentos e computadores. O ano, 2007. O alvo, o então presidente Alberto Dualib. André Sanches tinha sido vice-presidente de futebol de Dualib pouco antes. Eram os tempos de Carlitos Teves dentro de campo. Fora de campo, quem comandava era Kia Jurapishian, o iraniano acusado de usar o clube para lavar o dinheiro roubado pela máfia russa. Kia e Andrés viraram amigos íntimos. Saíam juntos na noite paulistana. Quando a parceria entre Kia e o Corinthians virou caso de polícia, Andrés apareceu nos grampos autorizados pela justiça. Aqui ele combina com o Dualib o que dizer no depoimento à polícia federal. Você sabe que eu até vou adiar o meu depoimento. É bom também fazer isso, adiar também. Nós temos que falar com Londres para dizer o que eles falaram lá quando eles falaram. O que eu quero é que a gente fale a mesma coisa, a gente só não dá problema. É. Se você falar, o que você não está lá, eu vou falar. Dualib acabou condenado a três anos e quatro meses de prisão em regime aberto. Andrés escapou, não se sabe como. Acuado pela polícia, pulou rápido para o barco da oposição e acabou eleito presidente do Corinthians em 2007. Quem conhece os bastidores da política corintiana diz que a parceria com Kia continua. O senhor Andrés Sanches é a laranja do senhor Kia Jorobichan. O senhor Kia Jorobichan é hoje o presidente de fato do Corinthians e o Andrés Sanches é o presidente de direito. Ciborg é um corintiano da velha guarda. O Amaral, o Vladimir. Ele coleciona foto ao lado dos craques e coleciona denúncias contra Andrés Sanches. Já pediu ao conselho deliberativo do clube informações sobre transferências de jogadores que considera suspeitas. Contratar 130 jogadores para disputar três anos de campeonato, nem o Dualib, que ficou 15, 14 anos no poder, contratou tanto. E ninguém no mundo. Essa metodologia deixa muita dúvida no seu procedimento. O jornalista Paulo César Prado, que mantém um blog especializado em futebol, investiga negócios suspeitos feitos pelo Corinthians na gestão de Andrés Sanches. Ele entrevistou Dimitris Tizalas, conhecido como Grego, que compra e vende jogadores e já fez vários negócios com o Corinthians. Paulinho transcreveu no blog o que o empresário teria contado. É realmente uma quadrilha. Estão ganhando muito dinheiro. Não tem negócio feito no Corinthians que o Andrés não leve comissão. Não é à toa que o chamam de taxinha. Ele tem cópia dessas transações. Ele me mostrou, eu vi, cópia dos comprovantes de transferência, dos TEDs. O empresário também teria dito ao blogueiro que na compra de Souza, um atacante que marcou época pelos gols que não conseguia fazer, o Corinthians pagou 700 mil euros para um intermediário, Carlos Leite, que, segundo ele, redistribuía o dinheiro. Um dos beneficiários seria Wagner Martins Ramos. Wagner foi sócio de Andrés na Sol Embalagens Plásticas, como aparece nos documentos da Junta Comercial de São Paulo. Hoje a empresa está em nome de um primo de Andrés, José Sanches Oller. José, Wagner e Andrés têm uma vida empresarial movimentada. Os três, além de outros parentes de Andrés, estão ou já estiveram ligados a 43 empresas. Elas mudam frequentemente de nome e endereço. Algumas existem apenas assim, no letreiro. Nosso produtor pergunta por uma das empresas. A recepcionista diz que não há ninguém, no momento, que possa responder por ela naquele endereço. Outro exemplo. Um escritório de advocacia em Alphaville, na Grande São Paulo, é a sede, no papel, de pelo menos três empresas, de Andrés, do primo e do amigo Wagner. Mas a recepcionista diz que ali é apenas um endereço para correspondência. Ah, ela não fica ali? Quando começou a frequentar o Corinthians, Andrés Sanches era um homem pobre. A família vivia do dinheiro de uma banca de verduras no Seasa de Campinas. Depois abriu uma fábrica de embalagens. Hoje a simplicidade é coisa do passado. Andrés gosta de dizer que é um homem bem sucedido. Mas ciborgue estranha. Como é que milionário não tem nada no nome dele? Ele não tem nenhuma propriedade no nome dele. É assustador, mas é verdade. E nunca tive nada. Foi com Andrés que o Corinthians afundou na segunda divisão em 2007. Com Andrés, o time voltou à primeira no ano seguinte. Com Andrés também, o Corinthians deu as boas-vindas a Ronaldo. Ganhou a Copa do Brasil e dois campeonatos paulistas. Mas a sonhada Taça Libertadores não veio. Andrés, que tinha prometido parar de fumar com o título, não abandonou o vício. Ao contrário, chegou a posar para um jornal paulista assim. Com fama de explosivo e boêmio, Andrés Sanches virou um personagem importante não apenas para o Corinthians, mas para a estrutura de poder do futebol brasileiro. Ele hoje é o parceiro preferencial de Ricardo Teixeira, o chefe da CBF. Não foi por acaso que o presidente do time mais popular de São Paulo votou de acordo com os interesses de Ricardo Teixeira e da TV Globo na eleição para o Clube dos 13. Um dos candidatos era Fábio Koffe. Prometia uma negociação dura pelos direitos de transmissão do campeonato brasileiro. Ricardo Teixeira, aliado da Globo, lançou outro nome, Kleber Leite, com um cabo eleitoral de peso. Andrés Sanches. Kleber perdeu, mas Andrés foi premiado pela lealdade. Virou chefe da delegação brasileira na Copa da África do Sul. Em 2011, devolveu a gentileza, rompeu com o Clube dos 13 e anunciou que negociaria diretamente com a Globo Direitos do Brasileirão. Em maio, num encontro com dirigentes, nem fez cerimônia. Sou amigo do Ricardo Teixeira mesmo, sou amigo da Globo mesmo, apesar de ser gangster, sou amigo de não sei de quem. Eu não tenho problema não. Agora, eu vejo meu clube. A declaração pegou mal com os parceiros, que foram tão generosos com o Corinthians, a ponto de oferecer ao clube a chance de realizar um velho sonho. Até dois anos atrás, ninguém tinha dúvidas. Esse aqui seria o estádio paulista na Copa do Mundo de 2014. O São Paulo, dono do Morumbi, fez um primeiro projeto e depois de receber várias instruções da FIFA, preparou um segundo desenho, que previa até a cobertura do estádio. O custo total da reforma, 256 milhões de reais. O anúncio de que o Morumbi seria a sede da Copa, virou foto na parede. Além de Lula, o próprio André Sanches estava em campo no dia em que o estádio do São Paulo recebeu a chancela oficial. Isso foi em 2009. No ano seguinte, tudo mudou. O motivo? O São Paulo apoiou o fardo Koffe para o Clube dos 13, irritando o Ricardo Teixeira. A partir de então, o estádio do Tricolor passou a ser bombardeado pela CBF. O Comitê Brasileiro fez novas exigências, o que dobraria o custo da reforma. O São Paulo não aceitou e o Morumbi ficou fora da Copa. O Morumbi não ficou fora da Copa por nenhuma questão técnica de reforma. O Morumbi ficou fora da Copa por uma decisão política do presidente da CBF, que também é o presidente do comitê organizador local. No lugar do Morumbi entrou o André Sanches, o projeto da Arena do Timão. O custo? Um bilhão de reais, quatro vezes a reforma do Morumbi. Porque a construção de novos estádios envolve valores maiores do que a reforma de um estádio já existente. A obra do novo estádio precisa de 420 milhões de dinheiro público, que viriam de incentivos fiscais da prefeitura. E mais 400 milhões de empréstimo do BNDES, também dinheiro público. Ainda assim, a conta só fecharia com mais 180 milhões de reais, que ninguém sabe de onde viriam. Veja como o contribuinte de São Paulo vai pagar essa conta, na reportagem de Emerson Ramos. Itaquera, zona leste de São Paulo, região onde vivem 530 mil pessoas, os moradores reclamam da falta de investimentos públicos. Eu vejo que a saúde pública, o transporte público é um caos aqui. Tem mães que não podem trabalhar porque não tem vaga em creche. Professores para a escola que normalmente não tem, você vai lá na parte da escola, está cheio de alunos. Enquanto esperam por melhorias no bairro, os moradores acompanham de perto o projeto do estádio do Corinthians, que a FIFA e a CBF querem para a abertura do Mundial. As obras começaram em ritmo lento e a demora fez São Paulo ser descartada como uma das sedes da Copa das Confederações em 2013. Sob a ameaça de ver a cidade perder também a chance de ter a abertura da Copa do Mundo em 2014, a prefeitura decidiu dar uma ajuda ao Corinthians. Para garantir a construção do estádio, aceita abrir mão de até 420 milhões de reais em impostos. Veja só o que o prefeito Gilberto Kassab disse em junho do ano passado. Ficaremos muito felizes se pudermos fazer a abertura da Copa aqui na cidade de São Paulo. Mas jamais a custa de investimentos de recursos públicos num projeto que não é a prioridade para a prefeitura de São Paulo. Agora mudou de ideia. O projeto foi enviado para a Câmara Municipal. A prefeitura quer isentar o clube de IPTU e ISS. Ou seja, vai abrir mão de 420 milhões de reais que poderiam ser investidos em hospitais e escolas. Curiosamente, o projeto omite o nome do Corinthians, que é a entidade privada que o município quer beneficiar. Para este jurista, a proposta desrespeita a Constituição. Eu considero que o projeto é emocional. Ele vai se ver que tem dinheiro público no estádio privado. Este presidente de uma organização não governamental que fiscaliza gastos públicos, diz que dar isenção fiscal é usar dinheiro público. E aquele que às vezes não tem transporte adequado, vai num posto de saúde, não tem médico, pode saber que o dinheiro que poderia estar resolvendo isso está indo lá no futebol. Este vereador diz que vai votar contra o projeto. Para você ter uma ideia, com 420 milhões, eu consigo construir 840 escolas de educação infantil para atenderem cada uma delas, cerca de 240 crianças. Deve investir nas coisas que estão faltando, né? O estado do Corinthians, pelo amor de Deus, né? Eu pago imposto e todo mundo tem que pagar imposto. Todo mundo tem. Não é porque o Corinthians é o Corinthians, a portuguesa é portuguesa, o Palmeiras é o Palmeiras. Tem que cobrar. O uso de dinheiro público é mais um capítulo na polêmica construção do estádio do Corinthians. Até a empreiteira já desconfiou da viabilidade da obra, como mostra Rodrigo Viano. A ata de uma reunião no Corinthians explica como a construtora Odebrecht foi convencida a bancar parte da obra. Segundo o diretor de marketing do clube, Luiz Paulo Rosenberg, a empresa concluiu que poderia lucrar com as obras no entorno do estádio. Tá bom, eu vou fazer esse estádio no talo, mas vou fazer viaduto, vou fazer não sei o que. Quando virar estádio da Copa, tem mais dinheiro. O mesmo diretor usou uma comparação infeliz para convencer os conselheiros de que o estádio seria lucrativo. Tem uma taxa de retorno de cocaína e de prostituição. Nada mais tem uma taxa de retorno de 40%, disse Rosenberg. Polêmicas à parte, o presidente do Corinthians, André Sanches, entrega o cargo no fim desse ano e se considera um vitorioso. O presidente do Corinthians acredita claramente que ao apoiar incondicionalmente a CBF, vai agregar vantagens que ele diz que são em favor do clube. O tempo vai dizer quem vai se beneficiar dessas vantagens, se o Corinthians mesmo ou se as pessoas envolvidas com isso. Se o estádio ficar mesmo pronto, quem vai pagar as dívidas? A nova direção do Corinthians? O homem que se diz amigo de gangsters ameaça a história de um dos maiores e mais queridos clubes do mundo. Hum, boiola!